O meu contacto com os Toca-Refar vem do trabalho que eu faço na Câmara Municipal do Seixal já há muitos anos. Praticamente desde que o Toca-Refar veio para o Seixal que eu acompanho o projeto. O Toca-Refar a mim interessa-me do ponto de vista da intervenção que tem junto dos nossos alunos nas escolas. E o feedback que eu tenho em relação a isso vem dos professores, desses alunos. Esta é a segunda turma com que participo no projeto Toca-Refar. Já trabalhei com o projeto numa outra escola, que pertence ao mesmo agrupamento, mas numa outra escola há uns seis anos. Conheço o projeto Toca-Refar se calhar há seis anos. Seis, 2010, 2011, já há bastante tempo. A bomba ao alto a apertar no chão e depois metem a abertura das cordas viradas para o lado onde vão tocar. Vamos a aquecer os pulsos. Para além de trabalharmos a parte de educação musical do currículo, que nós temos que trabalhar, mas é lógico que sendo trabalhado com o projeto do Toca-Refar é trabalhado de uma forma, segundo o meu ponto de vista, mais pertinente e objetiva. E, para além disso, na altura agradou-me bastante porque mesmo os meninos que eu tinha com necessidades educativas especiais puderam desenvolver o projeto de forma fantástica. Eles conseguiram se integrar, mesmo tendo as limitações. E era um projeto que, em termos de pedagógicos, em termos de regras, em termos de postura, em termos de funcionamento como um grupo de interajuda, ajudou em todos os aspectos. Foi muito bom. Correu bem porque as crianças mostraram muito entusiasmo. A equipa que vai às escolas estão muito bem organizadas. São pessoas muito competentes na área, que sabem exatamente o que estão a fazer, têm formação nessa área. Conseguem discipliná-los. Até o próprio projeto, a forma como a atividade se desenvolve, os objetivos, acho que são muito bem atingidos porque disciplina-os, organiza-os, concentra-os. E, portanto, isso é tudo mais valias que depois na nossa vida escolar, no dia-a-dia, também se reflete. Do ponto de vista pedagógico dos professores que trabalham com os alunos, acho que é muito correto. Eles conseguem mobilizar os alunos para o objetivo que têm. E as aulas correm sempre muito bem. Aqueles alunos que são os irrequietos, os que não são valorizados, os que têm menor aproveitamento, quando integram o TOCA-REFAR, o feedback que os professores têm a esse respeito é que, de facto, se opera uma transformação. Mesmo para as crianças que, de alguma forma, algumas atividades acabam por não fazer, no TOCA-REFAR isso não acontece. Eu, este ano, tenho três meninos com cidades educativas especiais e no TOCA-REFAR eles conseguem fazer as atividades e conseguem participar ativamente no projeto, o que é muito bom. É muito bom para a turma. Tenho alguns meninos repetentes. Tenho um grupo que, em termos de regras, é bastante exigente. Temos que estar constantemente, porque é um grupo que não é fácil em termos de regras. E no TOCA-REFAR eles conseguem estar atentos, conseguem fazer aula e isso, de alguma forma, acaba por depois virem para a sala mais calmos e podermos trabalhar. Acaba por ser muito, muito bom. Quando estão no TOCA-REFAR, quando assimilam a importância daquele momento, eles dão o triplo daquilo que costumam dar. Isso é extraordinário em miúdos de oito ou nove anos. Nós vemos que eles, naquela idade, já têm a consciência de que se podem superar e superam-se mesmo. Isso até me comove. Já é bom, mas é uma pena que não consigo abranger mais turmas, porque eu tenho a certeza que quase todas as colegas, ou diria 99% das colegas, gostaria de ter o projeto dentro das suas turmas, com os seus alunos.